E aí pessoal da VGBR, quem fala é o seu cacas e quero falar, precisamos falar sobre o novo videogame da Nintendo lançado, o Super Nintendo Mini. O Super Nintendo Mini é uma réplica em miniatura do Super Nintendo, é uma plataforma que o Nintendo começou a vender nos Estados Unidos em 1991. O nome oficial do videogame é Super Nintendo Classic Edition, mas ele tem sido chamado aí de Super Nintendo Mini ou SNES Mini. É, você vê aí ao fundo o trailer de lançamento do game, né? É, o videogame foi lançado nos Estados Unidos por 80 dólares, a gente achou que ele ia chegar por volta de 200, 250 reais aqui no Brasil, mas ele acabou chegando oficialmente por mil reais, né? 999 reais nas lojas brasileiras. Mas, falando um pouco aí, pra quem não sabe, o Super Nintendo Mini, ele é quase que um enfeite, né? Para as suas prateleiras, ele é bem pequeno, ele chega a ser quase do tamanho de um cartucho, ou de um controle do Super Nintendo, né? Então ele é bem, ele é bem pequeno mesmo. E ele não, ele não possui entrada pra cartucho, nem os antigos, nem vai lançar cartucho novo. Ele vem com 21 jogos da memória. Dentre eles, os clássicos Mario World, Mario Kart, Zelda Link to the Past, Super Metroid, Mega Man, Star Fox, F-Zero, Street Fighter 2, Castlevania, Donkey Kong Country, Yoshi Isle, Mario RPG, Secret of Mana, Earthbound e Super Ghost in Ghost. Uma pergunta que a gente tem recebido bastante pelo site, né? No fórum, e a gente discute muito entre os amigos é... E aí, vale a pena ou não adquirir o Super Nintendo Classic Edition, né? O Super Nintendo Mini? E a resposta é, se você for estadunidense, vale muito a pena. Se você tiver como comprar lá fora, vale muito a pena. Ou se você tiver algum meio de comprar ele mais barato, vale a pena. Porque ele não só é muito bonito, ele tá muito eficiente. Quem tá jogando, né? A gente conseguiu colocar a mão bem pouco assim. Mas tem muita gente no fórum falando que a experiência tá muito legal dos jogos. É... Acaba sendo diferente de jogar num emulador, né? Por mais que... É mais ou menos isso que o videogame é. Mas ele não... Eu diria que ele não é um emulador otimizado da parada, né? Ele foi feito pra rodar aqueles jogos. Então, por exemplo, um jogo que eu sempre tenho um problema em jogar e sempre tive quando criança foi o Ghost Ghost, o Super Ghost Ghost. E... Eu sofria bastante com queda de frame e tal. O pessoal falou que isso foi bastante otimizado, assim, se você comparar com emuladores, por exemplo. Então... Tendo isso em conta, ele seria muito bom. 80 dólares é um preço razoável. Razoavelmente bom pra você adquirir uma peça de colecionador aí, né? Colocar na sua prateleira, deixar ele bonitinho ali. É... Muito interessante. Porém, aqui no Brasil, por mil reais, eu diria que, assim, não vale a pena. Até porque você não vai conseguir adquirir mais jogos pra ele. Ele não tem acesso à internet. Então, eles não vão liberar jogo online. Eles também não vão lançar cartuchos. O videogame não tem entrada pra cartucho. Então, eu diria que não vale a pena. Claro que no mercado negro, né? Os hackers sempre dão a forma. Assim que eles fizeram com o NES Mini. Eles provavelmente vão fazer com o Super Nintendo Mini também. Que é de liberar jogos a mais, né? Quebrar aí o sistema pra colocar jogos a mais. Não é pra isso que o videogame foi lançado. Mas, né? Acaba acontecendo isso, né? Os fãs acabam reclamando. Falaram que faltaram alguns jogos, né? É... E alguns jogos sobraram, né? Então, tipo... Muitas pessoas... Muitas pessoas bem... Falam... Eu já ouvi falar, né? Nos fóruns. Nosso fórum, se vocês não acessam, tá aí. www.vcbr.com.br Fórum. O pessoal falando que o Curbs Dream... Curse... Ele poderia muito bem ceder o lugar a Turtles in Time. É... Muita gente sentiu falta do Chrono Trigger também. Então, não dá pra agradar todo mundo. A Nintendo fez as escolhas dela. E é isso, né? A Nintendo prometeu que vai ter mais... Vão ter levas maiores de lançamento. Tendo em vista que o NES Mini esgotou muito rápido. Então, eles... Eles já têm isso em... Eles estão levando isso em consideração. E vão lançar um lote... Um lote maior aí pra galera... Ter disponível aí nas próprias casas. O Super Nintendo Mini, né? Quem vai trazer o console ao país é a... JVLAT. Juegos de Vídeo Latino América. É uma distribuidora que atua com o selo gaming do Brasil. Ela cuida dos produtos da Inglina na América Latina. Então, você pode procurar aí no site oficial da... Da JVLAT. É... Tá aí na descrição do site. É... E aí? Então... O meu... O meu... Resumidamente... O Super Nintendo Mini, ele tem um catálogo satisfatório. É... Eu... Eu acho, assim, que são jogos clássicos. O jogo que você vai levar um tempinho aí pra terminar todos. Dentre eles tem RPGs ali clássicos que são bons jogos. São jogos que vão durar um tempo aí. O console em si é uma das melhores coisas criadas pra jogar esses jogos. Então, é... Você vai jogar aonde deve ser jogado, eu diria. É... 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 Ela é uma boa opção de compra se o preço não for muito salgado... Se o preço não fosse muito salgado aqui no Brasil. Né? Então, se você tiver como conseguir um lá fora, ele com certeza vale a pena. Ele não sai muito bonito. Como ele... Ele vai trazer aí muita nostalgia e diversão. Então, tem jogos multiplayer, jogos single player, RPG, plataforma. Tem jogo de... De... De toda forma aí. É... É... Pra você se divertir aí. Então, tem jogos em hardcore aí que vai demorar bastante. Pra você conseguir terminar. O vídeo game foi lançado... Faz... Quatro dias. Então... Pode ser que ainda seja difícil adquirir um... Por aqui, pelo Brasil. Mas, né? Se você pirei ali na Santa Efigênia... Na 25... Com certeza você já vai conseguir... Encontrar um pelas lojas... Da... Da... Caramba, bate o meu pelo lá mesmo. Então é isso. Obrigado. Deixa o seu joinha aí se você curtiu. Um abraço e tchau. E aí você車 car meia. É isso aí. Tchau. 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 Obrigado.